Alô? Oi, e aí? Oi, eu preciso de ajuda. Dá pra vir aqui? Ah, não posso estar comprando roupas. Vai rápido, venha logo pra cá. Não tô achando. Como assim não tá achando? Não tô achando, só tem sopa. O que quer dizer que só tem sopa? Quer dizer que só tem sopa. Então sai logo desse corredor de sopa. Tá bom, não grita comigo. Tem mais sopa. Como assim tem mais sopa? Apenas tem mais sopa. Vai pro próximo corredor. Continua tendo sopa. Onde é que você tá? Eu tô na sopa. O que quer dizer que você tá na sopa? Quer dizer que eu tô na sopa. Em que loja você tá? Eu tô na loja de sopa. Por que você tá comprando roupas numa loja de sopa? Vai se ferrar.